Este é o Polo Industrial de Camargo O maior complexo industrial integrado do hemisfério sul Um empreendimento consolidado, inovador, dinâmico e competitivo Que atrai cada vez mais novas e importantes indústrias para o estado da Bahia O Polo iniciou suas atividades em 1978 Hoje abriga mais de 90 empresas, operando em diferentes segmentos empresariais Química e petroquímica, celulose solúvel, metalurgia do cobre, têxtil, fertilizantes, automóveis, pneus, energia eólica, fármacos, bebidas e serviços Sua localização estratégica no município de Camarçari, a 50 quilômetros de Salvador Permite fácil acesso às indústrias através de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos Facilita também o recebimento de matérias-primas e escoamento de produtos através de dutos Em conexão com a refinaria Landolfo Alves e terminais especializados no porto de Aratul Com uma trajetória baseada na competitividade, qualidade de produtos e serviços e diversificação industrial O Polo de Camarçari contribui cada vez mais para o desenvolvimento do estado da Bahia e do país Os números ilustram essa realidade Faturamento anual de aproximadamente 15 bilhões de dólares Geração de 15 mil empregos diretos e 30 mil indiretos Eficiência dos sistemas coletivos de proteção ambiental reconhecida nacionalmente e internacionalmente Investimento em tecnologias limpas As vendas externas representam mais de 30% das exportações baianas E contribuição de aproximadamente 1 bilhão de reais por ano em ICMS para o estado da Bahia O complexo industrial corresponde ainda por 90% da arrecadação tributária dos municípios de Camarçari e Dias d'Ávila E por mais de 20% do produto interno bruto do estado da Bahia As empresas em operação no Polo de Camarçari fabricam produtos que se transformam em plásticos e derivados Eletrodomésticos, detergentes, equipamentos eletrônicos, condutores elétricos, calçados, brinquedos, materiais de construção civil, tintas, alimentos, vestuário, medicamentos, material de uso hospitalar, Fraldas descartáveis, absorventes higiênicos e energia eólica Fabricam também pneus, automóveis, fertilizantes e bebidas São produtos que estão presentes no nosso dia a dia, gerando facilidades e bem-estar para a sociedade No Polo de Camarçari, a excelência empresarial caminha lado a lado com a segurança industrial, proteção à saúde e ao meio ambiente O complexo industrial dispõe de rigorosos programas de prevenção de acidentes e sistemas para controle de emergências Com destaque para o plano de auxílio mútuo entre as empresas e o plano de atendimento médico de emergência Normas rígidas e procedimentos de segurança são seguidos por todas as empresas Que contam ainda com auditorias especializadas através do Prêmio Polo de Segurança Industrial Brigadas de combate a incêndio são treinadas para atuar em situações de emergência Exercícios simulados são realizados regularmente, envolvendo o polo e comunidades vizinhas O Polo de Camarçari conta ainda com serviços especializados de proteção ambiental Entre os quais se destacam a rede de monitoramento do ar, estações de tratamento e descartes de resíduos industriais Programas de monitoramento dos mananciais hídricos, além de uma unidade de reuso de água As empresas do Polo também investem em programas socioambientais e de responsabilidade social Dando prioridade às comunidades de Camarçari e de Esdávila O diálogo com as comunidades vizinhas é permanente Sendo intensificado através de um conselho comunitário e do Núcleo de Defesa Comunitária Criados para facilitar a interlocução com a comunidade e dar suporte ao plano de emergência da comunidade O COFIC, Comitê de Fomento Industrial de Camarçari O COFIC tem um papel estratégico na gestão condominial do complexo industrial Pois atua articulando, facilitando, estimulando e coordenando ações coletivas Para atender às necessidades das empresas associadas A missão do COFIC é promover o desenvolvimento sustentável do polo industrial de Camarçari E em sua área de influência regional Seus objetivos incluem fomentar o crescimento de suas associadas E representá-las junto às autoridades governamentais Buscar melhores práticas de segurança, saúde e meio ambiente Estimular a comunicação transparente e imagem favorável junto à sociedade E promover a capacitação e qualificação de pessoas Para atender necessidades das empresas do complexo industrial Assim, o polo segue sua trajetória de crescimento e renovação Fazendo com que a Bahia se mantenha na vanguarda do desenvolvimento do país Em conexão com o mundo moderno e globalizado Legenda Adriana Zanotto O que é isso?